André Ventura fez um vídeo nas suas redes sociais que é um autêntico manual para que todos nós possamos replicar de forma a desmantelar e desmascarar as mentiras e a manipulação que é feita pela imprensa militante. Assistam ao vídeo. Queria-vos falar de um caso que me está a preocupar particularmente, mas que mostra bem como estão todos contra nós. E como uma grande parte da imprensa também está sempre lá para nos atacar, mas nunca lá para nos absolver. Vocês lembram-se da história de que o meu orientador espiritual, o Padre Mário Rui, tinha sido implicado num escândalo de abusos sexuais na Igreja? As notícias, como podem ver, uma grande parte delas era orientador de André Ventura envolvido em caso de abuso sexual. Amigo de André Ventura envolvido em abusos sexuais. Conselheiro próximo de Ventura envolvido. Sempre despersonalizando a pessoa, como se a pessoa deixasse de ter nome, para atacar, para me atacar a mim e para atacar o Chega. Pois bem, agora este mesmo Padre, que é meu amigo e há muitos anos, meu orientador espiritual, foi absolutamente absolvido, absolutamente ilibado, mas vejam as notícias, podem ver aqui neste vídeo também, que deixou de haver referência ao nome do André Ventura e do Chega. Ou seja, quando foi para atacar, valia o nome do André Ventura e do Chega. O Padre não tinha nome, não se sabia quem era, não interessava. Agora, como foi absolvido e ilibado de uma acusação baixa e infame, então aí passa a ter nome outra vez e deixa de ser o Chega. Vejam, e não foram todos, mas vejam esta particular comparação do Diário de Notícias. Uma notícia a dizer que o Conselheiro de André Ventura está implicado, nem sequer há notícia, pelo menos no Diário de Notícias, sobre ele ter sido completamente absolvido. Mas podem ver outras, que encontram aqui, como estou a mostrar, agora deixou de ser o André Ventura. Agora é o Padre, Mário Rui, foi ilibado. Agora já não interessa falar do Chega nem do André Ventura. A mesma notícia que serviu para atacar, não se preocupando com a dignidade de uma pessoa com tanto serviço à causa pública, como era para me atacar a mim e ao Chega serviu. Agora, como foi ilibado, ou não se diz nada, ou o que se diz já é com o nome, já não interessa fazer referência ao André Ventura. Não foram todos, mas foram uma grande parte. E vocês devem estar atentos para perceber quem é que em Portugal só tem um objetivo. Não é fazer jornalismo, não é ter independência, é atacar o Chega e é atacar o André Ventura. Ou seja, no espaço-tempo, na nossa sociedade, toda a gente fica com a ideia de que o padre que era diretor espiritual de André Ventura estava relacionado com os casos e os escândalos de abusos... Bom, vocês sabem, não é? Não posso dizer aqui no YouTube. E este é o modus operandi utilizado pela imprensa em todo o mundo. Não só para destruir politicamente algumas figuras, como é o caso de André Ventura em Portugal, mas também fazem isto, por exemplo, com os polícias. Se vocês estiverem atentos, hão de reparar que os polícias também entram nesta lógica de notícia. E isto é feito, obviamente, para denegrir e manchar a imagem das forças de segurança. E isto porquê? Porque, notoriamente, nós temos um projeto político que quer caminhar para um projeto progressista de sociedade. E nessas utopias progressistas, a polícia não pode ter tanta autoridade, nem pode ter tanto poder, como a nossa tem em Portugal, e como tem, por exemplo, nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Por isso, é preciso anular essa autoridade das forças de segurança. E este modus operandi também funciona na discriminação positiva. Quando temos algum tipo de crimes relacionados com minorias étnicas, ou raciais, ou algo assim do género, nunca são mencionados nos títulos dos jornais esses mesmos fatores. Ora, se as notícias que saem relacionadas com este tipo de minorias protegidas não indicam esse fator, porquê que, nesta notícia em específico, mencionaram que era o diretor espiritual de André Ventura? Entendem aqui esta forma de atuar com estes preconceitos no subconsciente das pessoas? Mas pronto, deixem aí nos comentários se vocês já conheciam este tipo de modus operandi, digam se vocês fazem este tipo de trabalho nas redes sociais, deixem também um like, subscrevam e partilhem este vídeo. Até à próxima!